Konnichi, olá olá, sua sensei Babi-san está aqui para mais nem aula nem nada nem rupa Hoje eu quero fazer comemoração, por quê, por quê, por quê? Já que você que está um ano atrás aqui, já pode, já deve saber, né? Fez um ano de aniversário desse canal E aí, um ano atrás eu voltei aquela... Pra quem já assistiu, né, meu vídeo, prazer em conhecê-lo Eu, cabelo comprido, né, com o traço tudo... Tudo bagunçado, e eu falei Konnichi, olá olá Sua sensei Babi-san está aqui Konnichiwa Bom dia, boa tarde, boa noite Konnichiwa, konbamao, haiyo Eu sou a Babi Bem-vindos ao meu canalzinho Babi-san Eu não consigo ver meus vídeos antigos, porque eu morro de vergonha Eu acho que daqui a um ano também eu vou ver esse vídeo, eu vou morrer de vergonha também Isso não acontece nada Se ninguém rouba minha conta, tentar entrar e tentar pagar meus vídeos Eu acho que vai estar daqui a um ano, sim, nesse canal Tomara, né? Eu rezo pra isso E aí, então quer dizer que passou um ano de Babi-san Muito obrigada! E hoje eu quero conversar com vocês Falar quem compartilhar minha experiência Como foi esse ano, como foi, o que eu quero fazer no futuro Com esse canal, com um negócio da Babi-san, com um negócio japonês E compartilhar pra vocês e ficar conversando aqui Então, vamos começar E eu primeiro quero falar, né? O porquê eu comecei esse YouTube O processo que deu pra mim, de uma vez, assim Colocar o vídeo nessa internet Nesse mundo de internet Foi tudo começou 2020, agosto, dia 13 Dia 13 de agosto Eu tava assistindo um canal Que chama Prita-san Pra quem conhece a Prita, né? Aí eu vi o canal dela Aí apareceu o vídeo dela, né? Do nada no meu YouTube Eu só tava de férias Eu só tava na minha caminha, assim Confortável E apareceu o vídeo Eu fui lá assistir Eu falei Nossa Senhora! Que estilo é esse? Que lindo, meu Deus! Eu bateu assim Deu um choque no meu coração E eu falei Ai, ai, ai Eu quero fazer igual Ou eu quero fazer igual ao estilo dela Eu amo assistir estilo Mas tem alguma coisa entre nós Então Mas antes Em 2018 Em 2019 Por aí Eu tentei fazer uma vez YouTube pros japoneses Fazer vlog Mostrar os meus stories Mas eu só Durou uma semana Que eu fiquei com vergonha Fiquei com raiva Fiquei, não sei Dá aquele ataque De insegurança Que você começa A explodir sua cabeça Pensa que alguém vai assassinar você Alguém vai Na sua casa Estestalkear Alguém vai Roubar sua conta Roubar seu dinheiro Roubar seu crédito Através da conta do YouTube Deu esse negócio na minha cabeça Que eu fiquei com medo Porque veio um comentário Em japonês Assim Oi Vem um comentário Oi Oi Aí eu fiquei Não, não Apaguei Este YouTube Depois eu fiquei assim Eu vou fazer ou não faço Eu vou fazer ou não faço Mas o que eu vou fazer O que eu consigo trazer Aqui pro canal O que eu vou fazer Eu não sou nada Eu não era nada Nem sou nada ainda Mas não sou nada Então eu vou trazer o que Aí eu fiquei Faço ou não faço Faço ou não faço Passou um ano Quase um ano Um ano e meio Daí que eu encontrei O canal Da Priscação Aí eu vi o vídeo E falei assim Não vou fazer Vou fazer Aqui na minha mente No Japão Na época Tava muito assim Bombando os vídeos Muito bonitinho Sabe Muito delicadinho Que as meninas mais fazem Que é vlog Mas um vlog muito delicado Um vlog bem assim Que não era da minha personalidade Aí eu falei Não, eu não vou conseguir fazer isso assim Primeiro mesmo Meu quarto é uma zona Nem vou conseguir gravar Uns vlogs bonitinhos Também não sou eu Aí apareceu O canal da Priscação Falei Nossa, esse estilo É muito bonito Muito bonito E ela dá Com um sonzinho de pum Falei Nossa senhora Aí eu gosto de totó Totó pum Assim, amigo Aí eu falei Vou fazer Vou tentar Aí eu sentei Peguei meu celular Coloquei assim Olá, bonitinho Olá, olá Aí daí começou A minha jornada Essa foi A história Até começar O YouTube Da BabiSan Então assim Pensando desse ano Como foi BabiSan Esse ano foi maravilhoso Pra mim Teve coisa ruim Teve coisa boa Sabe? Porque assim Não é só coisa boa Que acontece Quando você começa A colocar essa cara Na internet Na verdade Eu sou uma pessoa tímida Sou uma pessoa tímida Eu não conseguia falar muito português Agora eu consigo falar mais Eu tô aprendendo mais com vocês Muito obrigada E daí eu assim Começou No começo Quase ninguém assistia Claro, né? Esse negócio de internet Quase ninguém assiste você Aí você faz algum negócio de anime Anime com um japonês Que eu comecei a fazer Acho que com esses vídeos aí Aí eu falei Ah, acho que vai bombar Eu comendo slime Slime japonês Que eu fiz um moti no vídeo Aí eu fiquei O que eu tô fazendo? Aí eu tentei Tirar Gravar um vlog Fora Fora Aí eu fiquei com uma vergonha De pegar a câmera E fazer assim Porque eu nunca fazia isso Na minha vida Eu não fazia isso lá fora E eu viava assim Meio que gravava assim mesma Eu tirava algum selfzinho Mas self é pra gravar Você deixar guardadinho Como você está no momento Não pra ficar mostrando pros outros Pra mim, né? No Japão tem bastante isso Então Aí eu Deu um estresse Ficar gravando o vlog fora Mas eu sempre queria fazer isso Então eu tinha que Acostumar E treinar E praticar E tirar esse negócio de vergonha E o que foi? Foi um pouquinho, um pouquinho Um passinho, um passinho Daí As pessoas Começaram a me assistir Eu fiquei Mas aí começou aquele negócio De mentalidade, né? Uma pessoa se inscreve no canal Mas no outro dia Outra pessoa sai É uma Entra Uma sai Eu fiquei Uma chegou Aí depois Uma saiu Eu fiquei Mas por que ela saiu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que Será que Será que meus vídeos não eram bons? Blá, blá, blá Eu comecei a ficar Esse negócio de mentalidade, né? Daí que Bobou aquele vídeo de trabalho Na rotina de trabalho Naquela época Eu estava trabalhando No armazém Que é uma hora e meia Daqui de casa Acho que é pra chegar lá, né? Aí Então eu tinha que acordar Umas Seis horas É Umas cinco e meia Seis horas da manhã Pra ir lá Então Eu tinha que Também editar os vídeos Então o que eu fazia? Eu acordava, né? Cedo Ia pra trabalhar O trabalho Termina Cinco horas da tarde Aí ao invés de ir embora Eu posava Nenhum Nenhum lugar que chama Mandakissá, né? Que você consegue posar Ele é bastante mangá E eu ficava lá Então terminava Cinco horas do trabalho Aí eu ia no café Ficava editando os vídeos Planezando os vídeos Até umas meia, meia noite, né? Aí depois Eu fui pra esse lugar Que eu consigo posar Editava o vídeo Dormia Uma hora Duas horas Aí eu acordava Sete horas Por aí Ia no trabalho Porque como que era perto Eu não precisava acordar Tão cedo Quando eu acordava Em casa, né? Aí eu fazia isso Então o que acontece? Eu tenho que Sua mentalidade Começa Aí ficou Mas mesmo assim Eu continuei Não sei Consegui continuar Porque eu nunca pensei Em parar Babi-san Nesse processo Mesmo que As pessoas não assistiam Mesmo que Eu não sei Eu fazia o que eu gostava E eu gostava de editar vídeos Que eu gosto de negócio de arte Que eu já aprendi Desenho, né? Acho que eu tô falando muito Mas deixa eu falar aqui Então eu vou compartilhar Os meus momentos especiais Com vocês Que é muito bom Tá bom? Mas assim Tem alguns fracassos também, né? Aí aconteceu isso Aí eu fiquei ruim Um pouquinho Mas depois eu voltei E tava assim O balanço Do meu estado Do meu corpo E da mentalidade E tava assim Mas mesmo assim Eu consegui Manter um pouquinho Né? Agora que eu não tô conseguindo Matar mais Não Então é isso, né? Que foi dando assim Aí eu Escrevia sempre Num caderno Anotações Que fazer no YouTube Quantas pessoas Veio Quantas pessoas Saíram O que eu vou fazer No próximo Blá, 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 blá Vou mostrar um pouquinho Esse caderno pra você Esse aqui é meu primeiro Caderninho Da BabiSan Agora eu estou No segundo Caderninho Da BabiSan E escrevia As coisas Fazer anotação Sobre o YouTube BabiSan Instagram Aqui Eu tinha O meu Objetivo, né? E comecei Dia 29 De mês 9 Eu escrevia Quantas pessoas Muito obrigada Agora eu estou aprendendo Aprendendo não Quero colocar conteúdo De japonês Com anime E vlog Mas não só vlog Só vlog e vlog É um vlog que vocês Consigam aprender japonês E os vídeos Que eu quero ir postando, né? E também outras coisas Tal Como Conseguir crescer o YouTube Aí como O YouTube Aprender sobre o YouTube Que eu não conhecia muito Os YouTube ainda E é isso O meu caderno Que é assim, né? E tá Agora No segundo Então é isso, né? Isso Um ano Aí mudou bastante Minha vida Porque até Eu começar Antes de começar Esse canal Eu nem falava em português No meu dia a dia Só como a minha mãe e meu pai Não falava nada em português Eu não tenho nem pessoal Pra falar em português Agora eu tô falando bastante E assim Eu me soltei bem Eu não sei Quando se vê um brasileiro Na minha frente Sim, eu vou ficar tímida Porque é Acontece, né? Eu fico Ai, ai, ai Meu português é ruim Meu português é ruim Desse jeito, né? Mas aí Assim Eu tô começando a fazer novas coisas E isso aí foi muito bom E eu aprendi muitas coisas com esse ano Muitas coisas da área que eu não estava estudando Nesse negócio de edição De YouTube De Instagram Porque eu também comecei Instagram, né? Quase no mesmo tempo Acho que um mês ou dois meses depois Que eu comecei o YouTube E fazer live Eu fiz live Nunca pensei na minha vez Que eu ia fazer um live Eu pensava que as pessoas que faziam live assim Sabe? As pessoas que nasceu pra fazer live Mas não era não Eu assim Quando eu fiz a primeira live no Instagram Foi do nada Eu sempre achava, né? Eu acho que eu vou fazer live Mas eu tenho vergonha Né? Pra quem já me conhece, né? Já fica junto comigo Arigato Assim, eu sabe Porque as pessoas falam Babi só faz live Eu fico Ai, eu sou tímida demais pra fazer live Mas aí A noite Do nada Eu bebi um pouquinho Ah, pra ter live no Instagram Aí do nada Eu comecei a conversar com todo mundo Eu amei fazer live Agora que eu tô fazendo bastante live Assim, no Instagram Eu não trouxe ainda no YouTube Por causa do sistema do YouTube E das lives Que eu ainda não tô meia-meia assim Então Tô falando muito, né? Mas é isso É isso Eu conheci esse processo assim Aprendi bastante Gente Teve bastante problemas, né? No meu corpo mental Sempre acontece Quando você faz coisa nova, né? Que você tem que aprender Adaptar também Mas aconteceu esses negócios E é isso E Agora No futuro, né? O que eu tô pensando sobre esse canal? Ainda Eu não sei porque Eu não me formei ainda na faculdade Eu vou formar daqui uns meio ano E eu não sei o que fazer Depois que eu me formar Porque se eu ficar trabalhando É 5 É Normal, né? Trabalhando normal aqui Eu não sei se eu vou conseguir manter O meu canal como está agora E como que esse ano foi um ano muito especial Pra mim apareceu muitos sonhos Que não tinha na minha vida Não tinha E apareceu os sonhos Assim, eu comecei a ensinar japonês pra vocês É que assim Japonês Como que eu nasci Cresci no Japão Pra mim falar japonês e português Já era como um negócio Comum Sabe? Um negócio Óbvio que eu consigo fazer isso Então pra mim Era comum as pessoas Assim, na minha volta Conseguir falar japonês e português Então, sempre eu achava Eu vou trazer conteúdo japonês pra quê? As pessoas já devem saber japonês Eu era assim Normalmente, eu era assim Mas aí que eu comecei a trazer conteúdo japonês, né? De ensinar pra vocês Aí vi que muitas pessoas que aprendem japonês Muitas pessoas têm dificuldade de aprender japonês E também a área de, assim De aprender japonês Tem até falta de conteúdo Tá falta de conteúdo Tem uns conteúdos mais leve Uns conteúdos mais tranquilos Sabe? Mas Do outro estilo Eu pesquisei, né? Aí tá faltando Ah, eu consigo fazer conteúdo Assim, do meu jeito, né? Um jeito mais... Que é mais leve Né? Um conteúdo novo, né? Sobre o japonês Eu falava Ah, eu quero fazer isso E, assim Se eu conseguir te ajudar De alguma forma Eu fico muito feliz, né? Que as pessoas também Me mandaram bastante mensagem Arigato Quando uma pessoa Quando o meu aluno, né? Do meu curso Quando ele falou pra mim Eu vi seu vídeo Comecei a estudar japonês Ele já aprendeu hiragana Daí, meu bem do céu Meu coração Ficou É isso É isso, meu bem Isso que eu vou fazer Isso que eu já vi Bastante pessoa aqui no Japão, né? Que mora aqui no Japão Mas ainda não sabe Falar japonês É difícil o dia a dia Passar o dia a dia aqui, né? Sem falar japonês E eu meio que Vou ser sincera Eu meio que ignorava Essas pessoas Porque a bonitinha aqui Como que ela nasceu E cresceu no Japão Já sabe falar japonês E agora é o horário de mim É... Como fala? Trazer pra vocês Né? Tirar o negócio que eu... Tirar não, né? Eu ganhei muito Então é hora de trazer pra vocês Entregar pra vocês Não só ficar guardadinho Eu sei falar japonês Quando o final Não, como que eu já sei Falar japonês E sei também É... Falar, né? Português Eu consigo trazer conteúdos pra vocês Em português De japonês Que tá faltando No mundo Tá faltando Em inglês Estudar japonês tem bastante, né? Mas agora Português com japonês Aí fica difícil Então você é uma pessoa Que consiga trazer esses conteúdos pra vocês Se vocês quiserem, né? Também sobre o Japão Bastante conversas, né? Sobre bastante assuntos Tô falando demais Tô falando demais Mas é isso que eu quero fazer Eu tô planejando muitas coisas Muitas coisas Cursos também Eu tenho que ensinar muitas coisas pra vocês Através dos animes também Que é um anime Eu também quero fazer gameplay Gameplay Tem que fazer gameplay Quero fazer uma coisa Live que nem eu to vi bastante E um monte de sonho Um monte de sonho Que na minha cabeça tava começando a explodir De tanto sonho assim Você não consegue começar o primeiro, né? Sempre acontece Sempre você faz a lista Quero fazer isso Quero fazer isso Quero trazer isso Quero fazer esse conteúdo Quero fazer tal, 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 tal Mas quando eu escolher um Pra você fazer focada Aí eu... Ufopi Eu não falo muitas palavras aqui, não Tava o fopi Aí é difícil Então Muito obrigada Eu tava falando muito, assim Porque tava, assim Saindo do meu coração, né? Porque um ano Um ano pra mim é muito É assim Pra mim ia ser... Na minha cabeça já tava Eu botei o primeiro vídeo O terceiro ia parar, né? Mas não Não sei Aconteceu o ano Iei! Vai acontecer o segundo ano, tá bom? Muito obrigada Muito obrigada pra vocês Agradeço muito Agradeço muito pelo seu apoio Carinho Arigatou Gozaimasu por ficar aqui Pra você que não está estudando japonês Também muito obrigada Por ter interesse Na comunidade japonesa Na cultura japonesa Fico muito feliz também Pra você que está estudando japonês Ó Meu lindo Minha linda Minha linda Gostosa Gostosos pra vocês Bonitão Bonitona Eu gosto de chamar Vocês de bonitona e bonitona E gostoses gostosonas Asterua, baby Acho que eu tô falando demais Meu vizinho deve ir bater aqui Porque é a... Então eu tô falando demais Mas eu tô falando demais Mas muito obrigada, sabe? Pra essas pessoas também Não é pessoa Mas o meu cocô E... O meu pinguim, né? E os meus bonequinhos Que pequenininhos Que é original Dá pra ver? Nem dá pra ver as caras dele Mas é original, tá bom? Eu que fiz isso aqui É só te assustar, meu bem Então é isso Muito obrigada por ouvir aqui a história Foi longa Mas se você gostou E vamos fazer outra jornada também O segundo ano de BabiSan Começou o segundo ano de BabiSan Vou trazer mais conteúdo pra vocês Tá bom? E assim, eu tô... Na verdade, eu vou ser bem sincera Honesta Eu tô meio que perdida Na BabiSan agora No YouTube Porque eu não sei o que trazer pra vocês Primeiro, como tá muito calor lá fora Tá chovendo muito Não consigo sair pra fazer vlog Então eu quero trazer mais conteúdos pra vocês Mas não sei o que gravar Então se você tiver Alguma coisa Alguma ideia Escreve aí no comentário Então pra mim conseguir ter uma ideia Pra trazer novos vídeos aqui no canal Então foi isso Muito obrigada Arigatou gozaimasu Hontôni, hontôni BabiSan é mechá quechá urechiii Desmo BabiSan é o Nihongo Eu já falo de inglês BabiSan é mechá quechá urechiii Arigatou gozaimasu Então foi isso Minasama, se você gostou Seu likezinho Se é adeu Porque você está aqui Eu sou já o membro aqui do BabiSan Nihongo Arigatou gozaimasu Então vai, minasama Aos se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho